Tá lá, menininho, placas engraçadas, as insanidades que só um homem pode cometer. Vamos conferir as melhores, ou seja, as piores. Vem comigo, vem contigo. Guru de Malayas, é graça. Favor dar sempre que utilizar o sanitário. Se usa a latrine, tem que ceder a cauda. Luciana, depilação. Cantinho e aquecilas. Cinco reais. Pasquale, socorro! Eu vou ter um filho verde. Aquecilas com dois S's. Jumentúcias. Que Mel Pinto? Que Mel Pinto? Olha o nome do cara. Que Mel Pinto, ali na cena. Na carteira de motorista. Não jogue papel no vaso e dê descarga, por gentileza. Coopere. Faça apenas uma cagada e de preferência que seja fisiológica. Temos vagas para estudantes. Aluga-se masculino. Aluga-se masculino. Atenção. É proibida a entrada de animais nesse banheiro, pois fazem suas fezes no chão. Isso transmite doença. Se alguém ver, comunigue a direção. Como? Comunique? É com a Monique. Faço festas. Temos garçom. Barman. Barman! Churrasqueiro. Cozieira. Cozieira? Palhaços, animadores, bandas de fanfarras, bandas a rocha e partido alto. Velho, quem vai contratar isso? Claro que não, né? Tem que ser o Pasquale. Pega ele, Pasquale! Treinamento para condutores habilitados e instrutor credenciado com 12 anos de experiência. E o Fox foi lá no meio. Propaganda é a alma do negócio, malandro. Ensino cálculo, física e geoanal. O que é isso? E geoanal. É alguma posição nova? Posição, eu falei. É alguma posição nova do Kama Sutra? Geoanal. O que é isso? Atenção. Aqui nesse ponto de ônibus carrega-se qualquer tipo de aparelho celular. Podem duvidarem ou acreditarem. É o currículo vital. Vital, eu falei. É o currículo vital. Tem lá, né? Auxiliar administrativo. Fundamental completo. Rio de Janeiro. Telefone, celular. A experiência. Administro 23 grupos de WhatsApp. Já administrei uma fanpage também. Ah, não é possível! O cara administra 23 grupos de WhatsApp. Isso não é para qualquer um. O mundo vai acabar. Tem que ter uma guerra civil. Todo mundo levou um balaço na cara e recomeçar do zero. É muito roê, roê isso aí, velho. Um café. 14. Um café, por favor. 12. Buen dia. Um café, por favor. 9. Gostei dessa placa. Foi criativo. Quem é educado, paga menos. Mas o café está caro. Banheiro. Mijada 1 real. Cagada do real. Vomitada 1 real. Se cagar e mijar é 3 real. Se for diarreia é 5. Porque suja muito. Não queijo. Não queijo. Não Nicolas Cage. Ou era nem um cag que eu cagaria. Inscrever. Vale seu joinha. Yeah. Nesse mesmo pique. Clique no mostrar aqui. É de um paionese. Vão de sua vida para sempre. Inscreva-se no canal Zegaraca 3. Indique para os amigos. Alegria de viver sempre. Clique no outro vídeo. E continue vendo coisas incríveis no Facebook. Yeah. Pelo Glow Glow. Muito obrigado por tudo. E fiquem com tudo. Tchau.